Música Neste Ville, Pedro, Paulo e Mateus e outras atrações da música sertaneja encerraram a temporada de comemorações do aniversário do Sindijus na Ípica de Brasília, na noite de sexta-feira, dia 29 de maio Confira na reportagem Olha, primeiramente quero agradecer a vocês por essa cobertura e dizer da nossa felicidade de estar aqui nessa festa, numa grande festa como essa Parabéns ao sindicato e uma honra muito grande pra gente estar fazendo parte de uma festa tão valiosa de pessoas do bem E a gente é muito feliz de estar junto com pessoas assim E o nosso show, um show, é claro que o lado romântico da banda é muito forte A gente tem essa veia do lado do romantismo Mas a gente bota pra dançar também, tem música pra dançar, pra animar a galera E a gente espera que seja um grande show, que a galera compare, que venha, cante junto com a gente Que se divirta, que a gente dá aqui pra fazer a felicidade de todo mundo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Quero agradecer a diretoria do Sindijus, especialmente da pessoa do Dr. Roberto Policarpo Obrigado disso pelo convite A apresentação foi maravilhosa, mesmo porque não fizemos sozinhos As pessoas, todos os convidados aqui, participaram, cantaram E nos sentimos muito honrados pelo convite E mais honrados ainda no palco, né Matheus? Com certeza E parabéns pela organização da festa maravilhosa Vocês estão de parabéns O público super caloroso, cantando todas as músicas A gente ficou muito feliz com a receptividade de todos vocês Ai, eu choro, choro, sopro, sopro e choro Mou de saudade com vontade de te ver Não sei se volto só pra ver se te encontro Ou se é só pra te esquecer Tenho certeza você vai voltar um dia Fazer os meus sonhos e transformar em realidade Hoje eu choro, sopro e morro de vontade Ai, meu Deus, que saudade Pra gente é um prazer imenso estar participando dessa festa maravilhosa E o show vai ser bem dançante, bem eclético Vai ter música romântica, música dançante Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito Quero agradecer de coração a toda a organização da festa A oportunidade de a gente poder vir aqui hoje Mostrar um pouco do nosso trabalho Divulgando o nosso mais recente trabalho, que é o DVD Dizer que a gente está muito animado pra esse evento Pra nós é uma honra fazer parte dessa festa maravilhosa Parabéns pela organização Muito bem organizado mesmo, né Romulo? E a gente tem a desejar pra vocês Que se repita por várias e várias vezes essa mesma data E que a gente possa fazer parte sempre que for possível Dessa festa com vocês, tá bom? Mentira, eu te amo cada dia, mas eu te lembro toda vez que sai o sol de manhã Mentira, falo isso pra não sofrer e lembrar que perdi você Dói demais no coração Agradecemos a todos os filiados que estiveram presentes em todos esses dias de festa Aguardem, final do ano tem mais